Me desespero a procurar alguma forma pra me falar Como é grande o meu amor como você Nunca se esqueça, é um segundo e eu tenho amor maior Maior importante, o meu amor como você Arrasou, tá arrasando! Vai na cerveja! Vai na cerveja! Deixa o sapato! Porque Deus é o sapato! É um segundo e eu tenho amor maior E eu não tô muito into... Não é grande o meu amor Não é grande o meu amor Não é grande o seu medo 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 Mansbia Eu tô bonita a minha cantora Seguindo a linha romântica Pede aí Alma gêmea Nossa Eu sei essa letra Eu sei essa letra Canta aí É uma música linda É uma música linda É linda É linda É uma música linda É uma música linda É uma música linda É pra todo mundo cantar Mas eu não sei Ah, dá um jeito Não pode Eu peguei essa letra Não, eu peguei as meninas Nossa Vamos lá Não, eu peguei que já sobreviveu a base de chuva, sol Pô Laura, eu peguei que isso De tsunami a tudo A minha loucura é uma causa de chuva Laura, eu peguei que isso Toda vez que ela vem cá Eu peguei que isso Laura, eu peguei que isso Eu peguei que isso Eu peguei que isso Aqui ó